Esse já é o último bloco do antenado na geral e a gente deixou mais quente por isso no nosso debate dos assuntos que bombaram durante a semana e vai ser muito bom a gente falar um pouco sobre isso para esclarecer depois de várias tentativas de fazer todo tipo de bíblia, existe agora o que estão chamando de uma bíblia gay o lançamento de uma edição polêmica da bíblia sagrada com comentários contextualizados a partir da teologia inclusiva vem causando muita discussão nas redes sociais, na sociedade por causa do suposto envolvimento suposto, tá gente, envolvimento da sociedade bíblica do Brasil nesse projeto a informação sobre o lançamento da bíblia, o nome da bíblia seria Graça sobre Graça foi veiculada pela coluna nas asas do Planalto no site da revista Veja, lá de Brasília o responsável, o Marvel Souza, não vou chamar de pastor, tá Marvel Souza afirmou que a proposta é através da bíblia inclusiva atrair pessoas de todos os segmentos e aí abre aspas teremos um olhar especial para os homoafetivos, mas também para os negros e toda sorte de excluídos e aí ele continua enfim, surgiu no nosso coração o desejo de produzir uma bíblia que trouxesse comentários concernentes ao espaço das mulheres, também nas igrejas cristãs, o combate ao racismo e a inclusão de pessoas com necessidades especiais também a inclusão eclesial dos homossexuais também as minorias, dentre outros assuntos para tanto buscamos a autorização para utilizar o texto da Almeida Revista Incorrigida a ARC, como é conhecida a sigla também o que nos foi concedido em maio de 2014 então passamos a formalizar tudo o que tínhamos em relação ao projeto trabalhos gráficos, pedidos de licenças e etc mas devido a oposições temos procurado trabalhar com paráfrases e traduções do hebraico e do grego também explicou Marvel Souza a sociedade bíblica do Brasil foi mencionada como se estivesse participando como eu pessoalmente conheço a sociedade bíblica conheço as pessoas que trabalham lá enfim, eu imaginei poxa, eles não vão se envolver com tal bíblia por isso nós estamos aqui no telefone com o pastor Jarvis Brito, da sociedade bíblica ele vai falar um pouco do seu posicionamento também pastor Jarvis, você está na escuta? estou na escuta, André é prazer falar contigo um abraço a todo o pessoal e colaborador aí da rede Boas Novas de TV um prazer mais uma vez estar participando com vocês aí quando eu li isso, eu falei deixa eu falar logo para o pastor Jarvis que ele está sempre conosco aqui no Antenados é verdade ou não é, pastor Jarvis? isso aí está bombando um pouco na internet de alguma maneira as pessoas estão questionando a sociedade bíblica porque quando a gente comenta na internet ninguém vai para, enfim, vai dissecar a informação você pode dar um posicionamento se esse pessoal procurou a sociedade bíblica e qual o posicionamento da sociedade bíblica quanto a isso? claro, com certeza primeiramente eu te agradeço por esse espaço aberto para a sociedade bíblica, André e isso é muito importante porque provavelmente pelos princípios da rede Boas Novas de TV se vocês não são maduros e prudentes e não vão na fonte eu nem poderia estar falando mais aqui hoje mas obrigado pela oportunidade que nos dá também desse esclarecimento eu gostaria que o próprio, até em contato em São Paulo que o próprio Reverendo Erni que é secretário de comunicação e a ação social e a arrecadação da sociedade bíblica do Brasil pudesse ele mesmo estar falando com vocês mas nesse momento ele está no exterior então eu vou citar, antes de qualquer observação minha eu vou citar a própria nota de esclarecimento da SBB postada pelo Reverendo Erni, que é secretário de comunicação abre aspas em relação a nota Bíblia de Todas as Cores publicada na revista Veja Brasília em abril último a sociedade bíblica do Brasil esclarece que esta publicação não possui qualquer relação com a SBB nem o tema faz parte de sua linha editorial com a expectativa de ter esclarecido o assunto a SBB agradece a atenção e coloca-se à disposição para diminuir eventuais dúvidas que ainda possam surgir fecha aspas Erni e Walter Seibert secretário de comunicação, ação social e arrecadação da sociedade bíblica do Brasil ou seja André essa é a nota oficial e eu peço que todos que vejam essas notas nas redes sociais ajudem a compartilhar porque é uma grande mentira uma reportagem fundada o rapaz lá colocou não sei com que propósito resolveu tomar as decisões pela SBB e colocou lá e o jornalista numa imprudência publica uma coisa sem sequer ir na fonte e consultar se era procedente nada tem a ver com a sociedade bíblica a gente está querendo saber como é que surgiu esse nível de criatividade muito obrigado pela sua participação processo dos dois foi bom ter falado porque de fato isso reverberou muito tanto que você já viu quando nós lhe chamamos já existe já houve aí um documento oficial da sociedade bíblica respondendo esse tipo de coisa obrigado a porta da Boas Novas está sempre aberta para esse tipo de esclarecimento pastor Javes muito obrigado pela sua participação é seríssimo ponto final a sociedade bíblica brasileira é seríssima olha quando eu li eu falei não é possível não eles promovem congresso eles promovem encontros para falar sobre sobre a bíblia sobre o dia da bíblia olha eles são seríssimos então eu eu nunca nem nem duvidei em nenhum momento agora agora eu só acho que eles tem que processar agora mas sim deixa eu levantar uma coisa todos eles que falaram isso que aí me interessa preocupação do jeito que também está enfim esse mundão alguém vai liberar uma tradução e vai publicar esse troço já existe a do diabo já existe a do a do adulto a do assassino não vai ter para todo mundo não mas entendeu porque isso tem não é só questão de publicar é questão de dar o licenciamento porque as vezes por exemplo a sociedade bíblica ela detém direitos de traduções e de versões bíblicas então assim ó não vou liberar só que existem empresas que provavelmente eu vou até ver quem são as empresas que tem eu vou apontar eu vou apontar um problema que nós já temos apesar de elogiar a sociedade bíblica brasileira mas eu vou apontar um problema que eu vejo eu já sabia que essa notícia não era verdadeira mas eu me preocupo muito hoje é com as bíblias que estão surgindo cantor você viu que essa notícia foi dada por um homem que tem o título de pastor pastor então quem é pastor pra você você conheceu o teu pai é um pastor você vem de uma família pastoral eu conheço a história de vários pastores então a referência que eu tenho de pastor são de pessoas seríssimas agora hoje você tem um camarada que é fabricado de um ano pro outro o cara vira pastor e pega um crédito então agora você tem cantores tem pastores então são bíblias com comentários agora que comentários vamos supor a sociedade bíblica vai proibir essa edição tudo bem mas tem que haver uma outra preocupação com os comentaristas porque os comentaristas eles podem não mudar não mexer lá no texto bíblico mas no comentário você tem muitas contribuições a fazer ali então existe uma necessidade até de se policiar essa questão porque a bíblia eu estou com a bíblia aqui eu acharia tão bonito hoje você tem bíblia de tudo quanto é jeito eu me lembro daquela bíblia de capa preta não estou defendendo que só tem que ter capa preta o que eu estou querendo dizer é que hoje está ficando um negócio virou comércio virou comércio então virou comércio então virou um comércio então você sabe que tem bíblia que tem mais comentário do que o texto ou seja a metade da página é comentário e a outra metade é o texto e você aí fica aquele montão de livro aqui olha o tamanho dessa bíblia se você olhar o comentário é o livro mais vendido o livro mais vendido no mundo então faz-se necessário tem um cantor que já botou o nome dele você tem bíblia da mulher bíblia do jovem bíblia do surfista bíblia do não sei o que vai botando só falta o André agora falta o bíblia do André bíblia do André eu acho o seguinte você quer fazer um presentear comemoração botar antenados eles são comemorativos não tem problema nenhum mas você não muda nem os comentários nem a essência daquilo ali comentar um texto bíblico você tem questões exegéticas hermenios o negócio é profundo bíblia das finanças bíblia da prosperidade o que traz às vezes também não preocupação é isso beleza é comentado por quem se é um Russell Shedd um cara que você tem um estado tudo bem mas agora aquele mesmo não que eu vá contra a bíblia do talis que vai ter um monte de cantores você sabe que o Russell Shedd ele recebeu várias críticas ah claro várias críticas porque ele tem uma linha de pensamento ele tem uma linha de pensamento ele vem aqui no antenado que contrariam algumas outras pessoas então essa questão de comentário eu tenho uma certa preocupação com isso olha a gente tem três minutos eu não vou nem ler não sei se tem a última notícia aqui que é do André que é uma questão que eu sempre debati aqui no antenado na geral que eu falo assim será que a gente está preparado para ver tipos de coisas assim só vou eu não vou nem ler toda a notícia aqui só vou comentar e ter uma opinião final dos pastores o que aconteceu o André Valadão um grande cantor pastor conhecido e tudo mais por ser uma personalidade cristã uma pessoa de influência ele participa de de campanhas publicitárias de empresas tem uma de inglês não sei o que e foi propaganda vem estudar inglês aqui por ser uma personalidade isso é uma coisa mais do que normal às vezes uma pessoa que quer anunciar um produto quer uma pessoa que tem um apelo uma contribuição que seja admirada por um público para atraí-lo para aquele produto recentemente ele foi nas redes sociais e fez um vídeo de propaganda a uma operadora de TV a cabo né, olha isso aqui eu participo porque isso está ajudando muito no nosso ministério de evangelização inclusive tem pacotes promocionais com a HBO e isso causou um pouco calma aí até que ponto a gente pode entender que a figura a imagem de uma personalidade eu não estou falando de 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 uma personalidade pode ser pastor líder cantor qualquer pessoa que tenha uma admiração pública até que ponto ele pode fazer uso da sua imagem da sua credibilidade para vender produtos no mercado que anuncia deixa eu só dar uma opinião prévia minha eu não vejo muito problema desde que não tira todos os nossos conceitos e também que não misture as coisas você está fazendo propaganda daquela sandália eu gosto dessa sandália porque ela é macia e confortável ponto ela fala conformoso é o pé daqueles que anuncia aí tem problema comigo você acha que o pastor Daniel acha que é contra tudo eu ainda tenho essa flexibilidade eu ainda tenho você é uma pessoa que a sandália é boa agora fala olha essa sandália vai ajudar a evangelizar e ganhar almas no mundo André eu só quero dizer o seguinte eu não tenho nem você tem nem ninguém aqui tem imagem pública nós refletimos a imagem de Cristo somente é só isso que eu quero dizer tapa na cara hein André o que tu acha do uso da imagem da publicidade eu particularmente assim hoje em dia como tudo está modernizado eu não sou 100% contra agora é o que você falou você querer classificar que aquilo ali de alguma forma entre aspas vai nos ajudar a pregar o evangelho isso aí eu acho fachada realmente eu acho complicado a gente alguém que sabe o que está por trás e crer no que a gente prega professar alguma coisa que realmente não sei nem o que dizer vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte eu vou fazer um programa sobre isso sobre isso melhor qual é o limite do uso da imagem de um cristão para promover qualquer tipo de produto ou empresa ou serviço é errado obrigado pastor pela participação de vocês só foi cascudo o negócio foi forte obrigado espero que você tenha gostado obrigado pela sua audiência Deus te abençoe até o próximo até nada no geral tchau tchau eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim tchau tchau tchau